Bom dia. Bom dia, acho que já estou a entrar. Bom dia, agora sim. Bom dia, sejam bem-vindos. Quem for entrando, se possível, dê aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria Catarina. Se puderem, dêem o feedback sobre o som, que hoje eu mudei o álbum, só para poder ver como é que vocês estão a escutar ou não escutar. Para aumentar, alterar o som ou reduzir. Bom dia, João. Feliz dia para você também. Bom dia, Elisabeth. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Sejam todos bem-vindos, que estão a entrar agora também. Bom dia, Rita. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho, talvez vocês não estejam a ouvir. Bom dia, Marta. Obrigada. Foi logo você que me deu o feedback. Obrigada. Bom dia, Regina. De volta, Regina. Com aula online. Bom dia. Bom dia, Rita. Luísa. É, mais uma aula. Espero que já estejam prontos, com colchão. Eu tenho o meu ali atrás, já preparado. Já estamos num tempo um pouquinho mais fresco, né? Um pouquinho mais frio aqui em Portugal. Então, já... Mas, ainda assim, eu acho que vou suar um pouquinho. Bom dia, Rita. Bom dia, Anselmo. Ok, ótimo. Perfeito. Então, vamos começar. Eu quero só me apresentar brevemente para quem ainda não fez aulas comigo, ou ainda não me conhece. O meu nome é Marcela Vitorino, e eu ministro práticas de yoga e meditação. Bom dia, Miguel. Eba, que bom, vai fazer uma aula aí direto? Que bom. Que bom mesmo. No Home's Place da Avenida de Chaves, voltando ao raciocínio. Avenida da Liberdade. Agora também temos aula nova, às sextas-feiras, às oito horas da noite. Palácio Soto Maior, Cascais. Então, sejam bem-vindos. Agora, uma aula online, né? Uma aula em que eu não posso vos ver. Então, peço-vos uma total atenção à descrição dos exercícios para quem nunca fez. E o que no yoga preconizamos, esse sentido que é a audição, estar bem atento à descrição, aos pormenores, que com certeza vai correr bem. Tá? Para quem está a fazer a primeira vez, que eu estou a dar esse direcionamento. Vai correr bem. Se houver essa receptividade, essa abertura, né? Que no yoga, ela é muito importante. Então, vamos lá. Sentados numa posição que você já confortava, vamos dar início à prática. Sentados numa posição que você já confortava, acho que vocês conseguem me ver bem a partir daqui. Eu sou alterada a luz. Sentados numa posição que você já confortava, a vossa coluna alinhada, eu sugiro que fechem os olhos durante alguns instantinhos apenas. E com os vossos olhos fechados, a vossa coluna ereta, permitam-se senti-la. Sentir, ao fechar os olhos, o alinhamento perfeito, desde o seu cóccixio até o alto da sua cabeça. Você começa a tomar conta, né? O conhecimento, a consciência da existência desse centro, que está sempre aí. Mas agora você percebe a existência do alinhamento, desde a sua base até o alto da sua cabeça. Você vai trazendo a atenção para si e para dentro. Vai convergendo para dentro. Comece a desdobrar essa atenção também para os seus ombros, seus braços, suas mãos. Para o seu pescoço, para a sua face, deixando-a serenizar. Observe as suas pernas, quadriche. E traga a atenção para o seu centro, o local onde o coração está, percebendo como você está a se sentir nesse momento. E eu sugiro que quando você observar o seu interior, você acolhe. Você observe sem fazer qualquer juízo de valor. Você traga a atenção para dentro, a observar como se sente nesse momento. Sem qualquer juízo de valor. Isso é consciência. Você só está a tomar consciência daquilo que está a acontecer agora, através de si, através de um acolhimento com aquilo que não se observa. Nesse estado, a maior receptividade para com você mesmo, para com a sua prática, para comigo, que nesse caso sou a estrutura, há uma atenção voltada para dentro, uma interiorização e um aquietamento. Então, nesse estado, nós vamos levar a cabeça para trás, vamos rodá-la para o lado esquerdo, para frente, lado direito, até chegarmos atrás novamente. E então, voltamos. portanto, portanto, rotações muito simples, mas ao mesmo tempo conscientes, o que vai fazer toda a diferença, como eu costumo dizer. Não importa o quão simples ou quão complexa seja a técnica que você faça no yoga, o mais importante é a forma como você faz, é o estado de consciência com o qual você faz. portanto, permita-se sentir a rotação completa da sua cabeça. E dessa forma, sem reprimir, sem ignorar as regiões mais sentidas, até acolhendo-as, para que você transforme isso, você vai gerando descontração. você vai libertando, não só essa região do seu pescoço, como também a sua mente vai ser avisando. É uma descontração de todo o seu contexto, do seu organismo. Sugiro que respire profundamente, enquanto roda. E dessa forma, fazemos apenas mais uma rotação para uma água, e depois para o outro, sem pressa, ao seu ritmo. E quando finalizar, vamos erguer a cabeça, o prolongamento da coluna, entrelaçar as mãos, as palmas vão voltar-se para cima, e vamos esticar as cotovelas. Vamos acordar o centro, que tivemos a tomar consciência dele, para que nós conseguimos descomprimir as nossas vértebras, aliviar um pouquinho da tensão, que podemos ter acumulado. Criar espaço, uma tração, você cria espaço, vamos inspirar comigo. Suster com o ar, reter com os pulmões cheios, em apneia. Exalar, libertar para o seu lado esquerdo, abra o seu peito, não deixe ele fechar-se quando for. Mantenha a abertura para que você possa realmente libertar e sentir a estrutura lateral. Apenas mais uma respiração bem longa. e volta inspirando, exalando, compensando. Tudo para o lado contrário, estica os dois cotovelos, permita-se realmente sentir a extensão de ambos. alguns, alguns não vão conseguir esticar tudo, mas tenta ir buscando essa extensão. Alguns vão sentir essa estrutura, os ombros também, também da coluna. Vamos inspirar, exalar, intensificar, mais, e volta, eleva, e liberta. Perfeito. Nós vamos, nesse ponto, eu vou virar de lado, mas se vocês quiserem, se mantenham como estão. É uma torção simples, quem fez outras lives, já fez essa torção. Nós vamos buscar, descomprimir novamente as nossas vértebras. A sugestão, para quem não está adaptado a torcer, é que a sua mão, ela apoie na mesma linha do seu cócci, ou para além. A torção, ela começa com o alinhamento dos seus dois ombros, quando você busca o ombro para trás. Então, a minha perna dobrada é a direita, você pode escolher a perna, mas dobre para o lado da perna dobrada. Quer dizer, torça para o lado da perna dobrada, melhor dizendo. Então, se o cotovelo na parte externa, ou mão, vamos torcer e sustentar a torção. Veja que é uma abertura do peito. Quem tem um ato de fechar, empurra para fora. Aí. Vai sentir bastante, tá? Não só a base, se fizer dessa forma, mas a parte média gera uma rotação da cabeça, para trás também. Vamos inspirar. Exalar e suster com os pulmões vazios. Deita todo o ar fora. E volta à frente. Vamos fazer para o outro lado? Eu vou fazer um ponto de costas, só para vir em execução, por outro ângulo. Então, o cotovelo, a mão, a parte externa, e torce. Puxa o ombro para trás. Mantenha o alinhamento de ambos. Quem tem muita flexibilidade na coluna, vai acabar por ir um pouquinho além do alinhamento. Vamos exalar, suster com os pulmões vazios. E voltar. Ok. Nossa coluna está um pouquinho mais liberta, já sem tantas tensões. No decorrer da prática, nós vamos trabalhar bastante sobre ela. Então, vamos começar já esticando os nossos braços à frente. Eu vou mais para trás, porque vocês vão precisar me ver. Mas permita-se, mesmo quem tem dificuldade, de esticar, estender as pernas, e alinhar a coluna, a que fazê-lo? Você vai precisar da força, da sua estrutura muscular do centro. Sustenta, alinhamento dos dois braços, e vamos descer ligeiramente. Para que você não desista da posição, não desça em demasia. Permita-se ficar aqui. Se sentir que é muito fácil, você vai. Mas atenção que nós vamos ficar aqui um minutinho. Então, não dê o seu máximo logo do início. Vamos nos permitir gradualmente conquistar. Então, ombros para trás, respiração consciente, vamos puxar. Essa sequência eu tenho dado no decorrer da semana, nas aulas presenciais. Vamos com esse. Também, você pode fazer nesse momento, quem fez, vai aprimorar. Puxa os ombros para trás, não deixa fechar. Fecha os olhos, e busca a atenção para o centro. Respira aqui. 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 Mais um pouquinho. Eu não vou esquecer de vocês. Pode fechar os olhos. Sustenta aí. Busca a atenção no centro. Busca estimular e você mesmo ativar sua musculatura. Agora nós vamos esticar os braços ao lado das orelhas. Isso vai intensificar. A parte superior do seu abdômen, ela vai ser bem solicitada. E muitos vão sentir um tremor. Não se assuste com o tremor. Eletricidade, para além da estrutura muscular, voltar a reativar. Respirar. Não deixa travar a respiração. Flui com a vida. Inspira, exala. E por fim, os braços vão descer lateralmente, mantendo o peito aberto. Nós vamos tentar unir homoplatas. Ainda puxar mais o peito para fora, unir homoplatas. Quem sabe descer. E se estiver confortável, o calcanhares é leve. Se não, sustenta aqui. Últimos segundos. Não sai daí ainda. Só mais um pouquinho, trabalhando a sua resiliência para além da força física. Vamos elevar, voltar. Olha para as mãos. Deixa a cabeça pesar lá atrás. Vamos inspirar juntos. Sustenta com o ar. Cresce. Como se alguém puxasse pelas mãos ou você conseguisse ir para além do tamanho do seu teto. Você vai para além do tamanho do corpo físico. Exala. Liberta. E solta. Vamos descer o nosso tronco à frente. Uma sugestão que eu costumo dar nas aulas e que eu considero muito importante, principalmente para as pessoas que sentem demasiada dificuldade ainda, é você aceitar o corpo na condição que ele está agora. Qualquer transformação que nós façamos, então vá deixando o seu corpo na flexibilidade que ele possui nesse momento, sem forçar para já. Mas aceitando a condição atual dele, a flexibilidade que ele tem nesse momento, que o seu corpo tem. À medida que você vai cessando o julgamento para com a sua performance, vai conseguindo respirar, vai fluindo com a vida ao invés de ir contra ela, a respiração travada, curta e rápida, é quase que uma luta contra a própria vida. Uma luta constante dentro desse mídia. Você respira conscientemente, profundamente, e isso vai fazendo fluir a sua posição, porque o corpo vai relaxando, a mente também vai descontraindo, né? Vai silenciando esse turbilhão de julgamentos que nós carregamos. Então preencha os pulmões com bastante ar, exale no dobro ou no triplo do tempo e veja como o seu corpo reage. Muito provavelmente ele vai soltar um pouquinho e esse pouquinho você aproxima. Alguns de vocês passam muito tempo sentados, né? Estão em teletrabalho, então vão sentir muito a cadeia posterior. Pernas, lombar, costas, pescoço. Deixa libertar. Sentir faz parte do processo, né? Então não evite sentir a solicitação intensa. Permita-se. Com consciência você não vai se magoar. Com respiração consciente você não vai se magoar. Você está alerta, você sabe até onde pode ir. Então nós vamos fazer apenas mais três respirações aqui. E a cadeia larga, levando a testa para mais pertinho com a ajuda já das suas mãos. Às vezes o tronco está aqui em cima, não tem problema. Você vai buscando de acordo com o que é possível nesse momento. Aproximando. Sentindo, mergulhando dentro do seu próprio corpo. Nos últimos instantes eu sugiro intensificar-nos, trazendo as mãos atrás da cabeça e puxando. Isso vai ser tão intenso para alguns, mas por gentileza tente fazer. Tente puxar o seu pescoço para que você o liberte e reduz essa intensidade. E faça duas respirações bem profundas aqui. Seu máximo. E volta. Finalmente para alguns. Volta. Pousa as mãos atrás das costas. Abre o peito e solte a sua cabeça atrás. Deixe apesar a sua cabeça, a sua parte posterior do pescoço libertar, sua cervical. Se você não tiver hernias, você pode mesmo deixar ele soltando-se. Qualquer cobrança, mas respeitando também a tensão que possa existir. Então vá às bocadinhas. Mais uma respiração bem longa. E vamos a uma posição mais intensa. Vamos buscar, esticar as duas pernas, mantê-las estendidas e elevar a bacia, ativando os glúteos. Deixe a cabeça pesar atrás. Contraia bem os glúteos e sustenta o seu tronco no alto. Vai sentir pulsos, muito provavelmente. Puxa a rotação dos ombros para trás. Mantenha o peito aberto. Não deixa fechar aqui. Empurra o ombros, trabalha essa rotação. Respira. Deixe a cabeça pesar um pouquinho. Deixe a deputada de esforço. Vamos inspirar. Sustentamos com as cheias. E exalar, descer. Vamos voltar a cruzar as nossas pernas. Eu quero trabalhar um pouquinho da respiração, como eu tenho vindo a fazer, convosco. Alguns de vocês estão a voltar, então nós vamos manter essa respiração consciente, com ritmo. Quem nunca fez é uma boa oportunidade para, caso nunca tenha trabalhado com ela, buscar uma ferramenta que auxiliará a gerir o estado interior. Quando eu falo estado interior, a forma como nos sentimos. Às vezes buscamos fora e o yoga nos dá ferramentas para despertar de dentro para fora. Então nós vamos inspirar pelo abdômen, tórex e peito e exalar pelo peito, tórex e abdômen. Mas que eu tenho que praticar mais tempo, que fizeram outras lives, eu sugiro que inspire já em cinco segundos, sostenham com o ar em cinco segundos e exalem em cinco segundos. Sim? Então, quem está fazendo as primeiras vezes, eu sugiro que façam comigo. Pode ser um pouco mais simples os primeiros ciclos e depois sozinhos. A prioridade vai ser nós buscarmos a atenção nessa região, expandindo-a para fora, quando inspiramos, como um balão com ar, exalando-a, ela contrai. Então vamos juntos. Inspirar pelo abdômen, tórex e peito. e exalar. Sim? Às vezes vai ser difícil essa região, não desista pela dificuldade. Vamos usar como oportunidade, mais uma vez, para nos superarmos. e exala sem pressa. Só mais uma vez comigo, quem está fazendo as primeiras vezes. E exala. Para quem está fazendo as primeiras vezes, a primeira ainda principalmente, eu sugiro que ao invés dos cinco segundos que eu sugerei para os que praticam há mais tempo, eu tenho vindo a fazer as lives, eu sugiro que façamos em quatro. É um segundo a menos que pode fazer a diferença. Então nós vamos juntos inspirar em quatro segundos, suster com ar em quatro, exalar em quatro. Você que sente muita ansiedade no dia a dia, passa por um estresse, que está em ápice, pode ser uma técnica interessante para ele se garagerir, né? Ainda que seja cético, se colocar em prática, vai resultar, não tenho dúvidas. Mas permita-se entregar e buscar alguma abertura para fazê-la. Então vamos inspirar em quatro segundos, suster com ar, e exalar. Até aí, perfeitamente. Mais uma vez. Sustenca o ar e exala. Assim. Última vez comigo. E exala. Façam sozinhos apenas mais três ciclos e finalizamos os respiratórios hoje. Uma sugestão é fecharem os olhos e perceberem-se através da respiração, uma conexão com tudo que vos rodeia, que nos rodeia. Uma abertura, uma receptividade para trazer mais vida, energia, e ao mesmo tempo partilhar, doar, dar, trabalhando ambas as polaridades, né? Numa comunicação, uma transação com o ambiente ao redor. Nós estamos a dar algo que outras formas de vida precisam e estamos a receber algo que nós necessitamos. Então serve essa consciência de unicidade, de união, que é o significado da palavra yoga, com tudo que lhe rodeia. Apenas mais um ciclo para quem tenha se perdido. Permita-se. Quando finalizar, nós vamos nos pôr de pé sem a ajuda das mãos. Vamos buscar, elevar, eu vou soltar um pouquinho a câmera. para vocês conseguirem ver com ela desta forma. Vamos nos pôr de pé sem a ajuda das mãos, perfeito? Sim? Se for muito, muito importante, você usa as mãos. Eu juro que não. Se você quiser perceber, eu não estou a livre. Sim? Uma vez que estejamos aqui, nós vamos levar já o peso para o nosso pé esquerdo e retirar a nossa perna direita do chão. Sim? Isto aqui. Vamos fixar o pontinho à nossa frente. Vamos manter o fluxo respiratório. Aponta o pé para o chão. Sim? Vamos inspirar, elevar os nossos dois braços. Movimento e equilíbrio. Ah, mas eu sinto muita dificuldade no equilíbrio. Então, é uma boa oportunidade para você trabalhar o equilíbrio aqui. Comece sentindo o seu pé. Faça no chão. Não faça sobre o colchão se houver muita dificuldade. Sim? Deixa o pezinho mais perto do chão se houver muita dificuldade. E fixa o pontinho à frente respirando. Se houver respiração, facilita muito o processo. Uma vez que estejamos aqui ou o pezinho mais próximo, nós vamos esticar a nossa perna. Estende os dois cotovelos, os dois joelhos ou aqui embaixo. O bom do yoga é que não há competição nele, não há comparação. Portanto, quando a mente ela começar a comparar, você não alimenta. Porque não vai fazer sentido qualquer forma de comparação. Cada um é único. Então, você se permite superar a si mesmo aqui. Só mais uma respiração e ao mesmo tempo dar o seu melhor. Vamos levar essa perna para trás. Vamos libertar os braços, abrir o peito. Sempre essa, sem tocar o pezinho. Abre o peito. Vamos sustentar. A perna vai ser elevada ao máximo, o peito aberto, o tronco aqui em cima. E vamos dobrar o nosso joelho e alinhar. Desce e sustenta. São só alguns instantinhos. Se cair, levanta e constrói quando há mais atenção. fixa o pontinho no chão ou em frente e mantém o fluxo respiratório. Nós no yoga vamos aprendendo a respirar até em situações difíceis, né? Que nos dá mais lucidez para gerir a situação difícil melhor. Situação difícil aqui pode ser ainda a dificuldade em equilibrar. Talvez alguma sensação muito intensa na perna. Últimos instantes. Eleva ao máximo. e volta e põe o pé. Vamos fazer para o outro lado. Se precisarem antes façam alguma rotação com a perna de base e recuperem a respiração se tiverem não perdido. E vamos levar a nossa perna contrária. Fica o pontinho no chão. E eu pergunto, estão a sentir mesmo o pé de base? Dedos, calcanhar, tenta sentir o seu pezinho de base. O joelhinho de base esticado, centro ativo, seu cor ativo. Todas as posições de equilíbrio solicitam o cor. Consciência no centro de gravidade. Sim? Vamos inspirar a levar os braços. Entrelaçar as mãos. Esticar os dois cotovelos. E vamos estender a nossa perna. só duas respirações longas. Mais uma. Vamos levá-la para trás. Abre o peito para já, ainda os dois joelhos esticados. Abre o peito. Puxa os ombros para trás. Eleva a perna ao máximo. Vamos dobrar o joelho e agora alinhar. Se tem dificuldade, como sugerido anteriormente, deixe o pezinho mais perto do chão e vai retirando. sustenta mais um pouquinho. Se você sentir que é muito difícil, então observe o seu contentamento, que é o que o yoga chamamos de santosha. Sempre que você superar um segundo, permita celebrar. Que bom, eu consegui um pouco mais. Para não focar só na falta. Últimos instantes. Eleva a perna. E vamos pousar. Façam rotações com o pé de base, se for necessário. Respirar. E nós vamos juntar os nossos dois pés, palmas das mãos em frente ao nosso ponto. Vamos elevar os calcanhares e fixar um pontinho à frente. Tenta sustentar só nos dedinhos dos pés. Ou pertinho do chão, ou bem mais elevado. Você vai escolhendo. E caso sintam que estão muito estáveis aqui, experimentem fechar os olhos. Sintam as mãos, sintam o corpo em totalidade, mantenham o fluxo respiratório. E vamos abrir. pousar os calcanhares. Vamos descer, ativando o nosso centro. Atenção para não lavar o bacia. Mantenha o centro ativo, costela juntinhas. Apenas duas respirações aqui. A cara exalada desce mais um pouquinho. Vamos elevar os calcanhares e descer, afastando os joelhos. Vai! Alinhamento. Alinhamento. Atenção para quem está com o tronco, muita frente. Eu estou com as mãos em frente ao peito, mas eu não estou a vos ver como vocês sabem. Então, eu sugiro que use as mãos, caso exista alguma dificuldade. E se há alguma lesão no joelho, desfaça a posição. Se você está sentindo dor, alguma lesão não faça. Sente-se logo diretamente, tá? Parece que eu adivinhei. Alguém colocou os coraçõezinhos, acho que eu adivinhei a condição. Respira. E agora nós vamos fazer uma sequência aqui. Ela é um pouquinho forte, mas eu sugiro que façam, se for necessário, parar durante a sequência. Você para, respira uma vez, e depois retoma a sequência. Combinado? Juntos? Então, nós vamos apoiar as nossas mãos. Dei-me só um segundinho. Mantenho só mais um pouquinho na posição. Vou mudar a música. Pronto. E vamos apoiar as nossas mãos e os nossos pés atrás, no que alguns chamam de prancha, né? Chattus Padassana, no yoga. E vamos transformar essa posição em asana. Para que seja uma posição do yoga, é necessária a nossa respiração consciente. Então, vamos buscá-la. Respiração consciente, coordenada. Vamos buscar o nosso centro. Não deixe a lombar forçar. Ativa. O corpo vai aquecer, sim. E você deixa ele aquecer, sim. Então, os dedinhos, as palmas das mãos. Ok. Então, vamos retirar a nossa perna direita. Aqui. Se for fácil, tenta tocar com o joelho no cotovelo. Sim. Vamos fazer uma respiração longa. Vamos esticá-la no alto e abrir o peito. Expandir. Abre o peito, expandir. Tenta ultrapassar a linha dos braços com a cabeça. Mais uma respiração muito longa. E vamos descer e puxar esse pezinho para o chão. Ele, às vezes, vai ficar atrás. Alguns de vocês vão sentir que ele não vem. Para já. Então, você puxa. Não deixe ele lá atrás. Vamos levar a mão para perto do pé. A minha perna que está à frente à direita. Então, a minha mão esquerda vai pousar pertinho do pé direito. Então, você veja para você equalizar de acordo com a perna que você está fazendo. Puxa o ombro para trás. Ombro de cima e alinha. Deixe aproveitar para libertar a área pélvica também, descendo um pouco a bacia. E façamos apenas mais duas respirações. Mais uma. Nós vamos voltar a apoiar a nossa mão. Nós vamos retirar esse pé melhor. Com muita atenção, com muita elegância. E puxá-lo e juntá-lo lá atrás. Sim? Com os dois pezinhos juntos. Vamos inspirar. Exalar. Levar o peso do nosso corpo para frente ligeiramente. Vou perder a minha cabeça, eu acho. Não há mão. Ativa o centro, ativa os glúteos. Se estiver muito confortável. Atenção ao que eu estou a sugerir. Se estiver ainda confortável. Dobre ligeiramente os braços. Mas, sob hipótese alguma, deixe a sua lombar cair. Mantenha. Se for necessário, pousa os joelhos. E vamos estender. Levar os calcanhares para o chão e expandir. Se a respiração ficou ofegante, recupera aqui. Inspira profundamente. Exala. Vamos elevar os calcanhares juntos. Descer a bacia. Contrair os glúteos. Agora descemos com atenção, mas ativamos os glúteos para proteger a coluna. Abrimos o peito. Tronco e cabeça para trás. Se alguém aqui necessitar que usamos os joelhos, faz. Se possível, os joelhos saiam. Realmente ficam elevados. Puxa. Puxa mais uma parte para trás. E volta na posição anterior. Mais duas respirações longas. Essa posição não é suposto ela ser muito difícil. Pelo contrário, ela pode ser uma posição de recuperação. Veja se você está a fazer corretamente. Permita-se mesmo sentir que o seu peito abre. Que a sua cabeça vai se aproximando um pouquinho mais do chão. Ou seja, não há esforço nos ombros, tá? Não ficamos aqui, mas é aqui. Vamos agora descer. Lembram que é que vem? Retirar os joelhos. Ou quem sabe, tocar mesmo no cotovelo. Vamos sustentar. Só uma respiração, é um pouquinho. Vamos esticar a perna no alto. Abrir o peito. Para quem está a sentir os pulsos, nós vamos daqui a pouquinho compensá-los. Estique a leva lá no alto. Calcanhar mais pertinho no chão. Seu máximo. E volta com os ombros, o pé pertinho das mãos. Pertinho das mãos. Já sabei que dá uma ajudinha se for necessário. Mão direita para o ar, seu pé esquerdo. No caso de estarem a fazer com a perna esquerda à frente. E abre o peito. Se não, compense a sua perna. Sua coluna para o lado correto. É uma torção. Sintam a torção. Mais uma respiração longa. Vamos voltar. Apoie a mão. Tire o pé com muita tensão e junta. Últimos instantinhos para finalizarmos a nossa sequência. Tá? Vamos girar de frente para mim. Abrir o peito. Só um pouquinho. Respirar. Quem está a sentir muita dificuldade, pousa os vermelhos. Tá? Mais um pouco. Eleva a bacia. E vamos retirar a perna de base. Uma respiração. E ao exalar, pousa. Alguns de vocês ficavam mais tempo. Outros já não podiam mais, né? Então vocês vão equalizando mediante o que estão a sentir. Respeitando os limites que são reais. Mas superando aqueles que nós criamos. Então, com a mão na mesma linha do joelho e do pé. Liberta a parte lateral. Aproveita para recuperar a respiração aqui. A posição, ela é bem confortável. Então, você respira fundo. Liberta a parte lateral. Como se alguém puxasse pelos dedinhos da mão. E volta. Vamos fazer para o outro lado. Pousa a mão na mesma linha do joelho. Para quem ficou confuso e não estava a olhar para a tela. Eu vou reproduzir. Então, nós estamos aqui. Pousamos o joelho. Vamos apoiar a mão do outro lado. Esticar a outra perna. Sim. E aqui, construir o nosso Barupadasana. Né? Baru significa ombro. Nós queremos mesmo trabalhar a estrutura e a força nele. Mas não precisa ser só nele. Nós temos várias ajudas aqui laterais. Os oblicos, nossos glúteos, empurra a bacia para o alto. E sustenta. Se você empurrar a bacia para o alto, a posição se tornará mais simples. Tem mais ajuda de sustentação. Dá para respirar mais fácil. E vamos retirar a perna de base. Ah, só uma respiração. Pousa o esmelho por baixo da linha da anca. E deixa contrair. Abre o pento. Respira fundo. Mais um. Sente o mesmo a parte lateral. Como se alguém me puxasse pelos dedinhos da mão. E volta. Vamos sentar sobre os calcanhares. E durante alguns instantinhos. Sentar. Deixa contrair a frente. Liberta os ombros. Braços. Alguns de vocês vão sentir dificuldade em empunhar a cabeça. Sugestão. Fecha uma mão e empunha a outra. E pousa a testa sobre as mãos se houver essa dificuldade. Tá? Para você relaxar a sua cervical. Se não, pousa no colchão. E vamos relevar. Por fim. Antes das nossas invertidas. E vamos finalizar a nossa prática. Eu vou sugerir uma passagem. E como eu tenho pessoas bem diferentes nessa prática. Com um tempo de prática diferente. Você vai escolher a forma de descer. Tá bem? As mãozinhas eu sugiro por fora do seu colchão. E os dois pés juntinhos lá atrás. Vamos fazer o seguinte. Alguns de vocês devem estar a sentir o pulso. Vamos só compensá-los um pouquinho. Para que vocês consigam fazer isso. Já vamos passar a posição a seguir. Porque eu prometi que ia compensar os pulso e não cumprir. Eu gosto de cumprir aquilo que eu prometo. Então, permita-se aqui compensá-los. Vai alongar. E vai lhe permitir fazer a posição que vem a seguir. Se vocês quiserem. Tá? Porque podem estar a sentir. E o cérebro é o vosso corpo. Veja que eu estou com o peito das mãos no chão. Não a palma, mas o peito. Outro lado. Vamos fazer só mais uma respiração bem longa aqui. Exalar. Sente mesmo a mesma intensidade nos seus pulsos. Perfeito. E agora sim, a passagem. Vamos à posição anterior. Rewind. Volta para o que nós estávamos. Apoie as mãos do lado de fora. E os pezinhos atrás. Se você quiser, na passagem, já deita no colchão. Ou, se puder trabalhar um pouquinho mais a sua força, a parte superior. Sustenta aqui com os braços dobrados só alguns instantinhos. Ou deita diretamente, ou fica aqui um pouquinho. Enquanto você consegue respirar. Os velhinhos também valem. Tá bem? Quem quiser. Só mais um pouco. Respira. Deixa a energia fluir na parte superior. E agora vamos deitar com o peito. Não vale com a área pélvica. Busca dobrar. E apoia o peito. Eu nem posso ver as batatas que podem ter, né? Quando estiver, põe as mãos nos tornozeus. Ou pés. Eu quero manter o trabalho dessa posição. E nós vamos inspirar. E abrir o peito. Vamos sustentar aqui. E expande mais um pouquinho. Deixa os ombros serem puxados para trás. A abertura se dá. Mantenha o fluxo respiratório. Quem está a sentir conforto. Desce mais as mãozinhas. Vai para as canelas. E abre o peito. Vamos fazer. Encontrar o nosso máximo. E descontrair. Deitar de costas no pulso. Vamos abraçar as nossas pernas. E levar a testa para os joelhos. Testa para os joelhos. Compensando o nosso pulmão. Apoiando a cabeça. E agora massageando. Levando o tronco para um lado, para o outro. Respirando. Quem sentiu muito a lombar, sugiro que faça já invertida sobre os ombros. Desa fora. Pezinhos para trás da linha da cabeça. Vou auxiliar a compensar mais um pouquinho a lombar. Isso aqui. Ah, mas eu nem consigo tirar os meus quadrinhos do chão. Não faz mal. Aí você compensa aqui. Se não for o mesmo possível. Primeiro você tenta. Se não der. Aqui. Com as perninhas sempre dobradas, por caso. Tá? Se você já vem tentando fazer. Não está a sentir a lombar. Já deu para compensar ao abraçar as pernas. Né? Então, mantenha a tentativa. Da execução do Sershasana. Esses dias eu estava a dar aula presencial. Eu esqueci o nome da pessoa. Mas ela começou as aulas aqui ao vivo. Nessas aulas da página do Home's Place. E ela já sabia uma boa execução. E já estava a fazer a invertida sobre a cabeça. Daí eu percebi que a descrição que eu estou a dar aqui. Ela pode possibilitar. Sim. Quem quiser tentar fazer. E já tem alguma consciência corporal. Tá? Então nós vamos manter. Para quem tem vindo a fazer. Vamos medir a distância dos dedos com os cotovelos. Entrelaçar os dedinhos das mãos. Vamos apanhar o alto da cabeça. Dedos dos pés. Esticar as pernas. Atenção. Quem tem lesão na cervical. Eu não sugiro fazer. Eu não estou a ver. É melhor fazer a posição que eu demonstrei anteriormente. Quem está aqui. Por gentileza. Faça quem não tem nenhuma lesão no pescoço. Afasta os ombros das orelhas. Respira. E vamos caminhar com os pezinhos. Uma vez que estejamos aqui. E já comece a ser fácil. Você já comece a respirar conscientemente. Os ombros já afastam das orelhas facilmente. Tira o pezinho. E empurra o chão. Se der o outro. E fica. Evita os impulsos, né? Se você distribuir o peso é mais fácil. Você vai ficar. Mas primeiro é necessário desenvolver aqui. Ombros afastados das orelhas. Respiração. Quando estiver. Retirou. Se estiver confortável. Subiu. Bem. Aqui. E fácil. Você começa a buscar mais intensidade nas variações. Quem está aqui. Invertida sobre os ombros. Vai começando a se preparar para descer. Bem. Vamos pousar as mãos atrás das costas. E voltar muito devagarzinho. Força nos braços. No abdômen. Até apoiar o lombar. Desce. Pousando os calcanhares. Eu não tenho espaço. Eu tenho um sofá aqui. Mas você deve ter. Se não tiver, pode dobrar as minhas pernas como eu estou. Levar o alto da cabeça para o bochão. Quem tentou a posição sobre a cabeça, tenta só assimilar um pouquinho. Não precisa compensar-nos. Assimila aqui. E depois de compensarem e de assimilarem as nossas respectivas posições, façam algo que o vosso corpo deseja, que você sinta que é necessário fazer. Pode ser só deitar de costas no colchão, pernas e braços afastados. Palmas das mãos voltadas para cima, que é o Shavasana. Isto aqui. Para quem tem espaço. Uma pôs em cima do sofá. Ok? Uma sugestão agora. Uma vez você escolhendo aquilo que é necessário fazer. Observe. Faça. E vá adaptando o seu corpo em uma posição que lhe seja confortável. Para que nós finalizemos nessa posição confortável para você. Pode ser qualquer. Desde que o seu corpo esteja estável. Se você não sabe nenhuma posição, sugira que eu demonstrei antes. E confortável. Então, permita-se com o seu corpo confortável e estável. Por que ela está falando tantas vezes estável? Porque quando você estabiliza o corpo, né? Quando você cessa o movimento desnecessário, você está a influenciar a sua mente também a silenciar, a serenizar. Então, a descontração, ela vai para além do corpo. Ela também vai atuando em partes do seu organismo, com as suas emoções, sua mente. Então, o corpo confortável para que estabilize. E aí você fecha os olhos. Com os seus olhos fechados, comece a trazer a atenção para sentir esse corpo. Comece a trazer a atenção para sentir o seu corpo. Comece a buscá-lo por dentro. Essa parte, apesar de ser mais simples, ela vai ser muito importante para quem fez a prática desde o início. Então, permita-se realmente finalizar com a chave de ouro, que é o finalzinho da prática, onde você assimila. Olhos fechados. E você converge a atenção para a sua pele, para a superfície do corpo. Você converge para além da pele, você adentra para além dela, sente a estrutura muscular a soltar, seus músculos a relaxarem profundamente. A sua estrutura óssea a adaptar, seu corpo a pesar sobre o colchão, caso esteja deitado. Converge a atenção para o seu interior, sentindo o seu corpo em sua totalidade. E aqui, você se permite cessar todo e qualquer alimento aos desejos. Então, não tem nada para você atingir. Nada para você refletir, nada para mudar. Nenhum problema para resolver, pelo menos agora. Nada para consertar. Você simplesmente se permite estar na posição escolhida. Simplesmente se permite ser. Vai se libertando de toda e qualquer forma de controle. Até sua respiração flui livremente aqui. O ar entra. O ar sai. Você deixa tudo ser como é. Você ser como você é nesse momento. Você aceita a sua totalidade e o mundo. A descontração vai atingir em um nível mais profundo com a sua permissão. Sua mente vai silenciando. Suas emoções vão acalmando. E o profundo bem-estar pode começar a surgir de dentro para fora de si. O sentimento de paz interior pode começar a surgir de dentro para fora de dentro para fora de si. Ou seja, nesse momento. Usofrua desse instante. Enquanto o ar entra, o ar sai. Você sente o seu corpo por dentro. Todo o seu campo interior. Enquanto revitaliza-se. E vai gradualmente se expressando através da sua natureza. Eu vou silenciar alguns segundinhos, se entregue a esse processo. E vai gradualmente se expressando. E vai gradualmente se expressando. E vai gradualmente se expressando. Quem está deitado, vai então movimentando os dedos das mãos, dos pés. Se quiser espreguiça, se traciúnio, abraça as suas pernas. Para então sentarmos. Ao sentarmos, unirmos as palmas das mãos em frente ao peito. É um gesto simples, mas que simboliza também a união, a integração dos dois lados. Vamos nos cumprimentar ao abrir os olhos com a palavra e o sentimento que advém dela. Principalmente o sentimento que advém dessa palavra. Obrigada. 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 Obrigada pela vossa energia. Obrigada mesmo pela vossa energia, pela vossa receptividade, pela vossa presença. No próximo sábado seria eu dar aula novamente, mas será aula de meditação. Onde vou dar um preparatório e depois nós vamos passar a meditação. Propriamente dita, né? Vamos estimular o estado de presença do preparatório e depois meditação. E eu acho, eu acho, mas vocês vão confirmar no mapa que o Homes Place vai postar, a aula de yoga vai passar para as quartas-feiras, tá? Como era a aula de meditação. Mas confirmem, porque vai haver uma alteraçãozinha. Bem para semana que vem. Tenho um excelente resto de dia. Um excelente resto de dia. Um ótimo fim de semana. E até a próxima aula. Obrigada, obrigada Fernanda, Maria, Catarina. Muito obrigada a todos. Muito obrigada Luisa, Ana Ruga. Obrigada Maria do Rosário. Obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigada.